O Galo informa que, ontem, dia 10 de 6 de 2023, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Cudê comunicou a todos presentes sua decisão de sair do clube. Diante do fato, Cudê não é mais nosso treinador. Clube Atlético Mineiro. E foi assim que o treinador argentino encerrou sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. Eduardo Cudê é bom treinador, sabe muito de bola. Mas o futebol brasileiro é um universo à parte. Nós somos apaixonados e entendidos do esporte. E temos razão, mesmo quando não sabemos de nada que estamos falando. E estando completamente errado sobre algo da bola, seguimos defendendo nossa posição no futebol. E trabalhar no futebol brasileiro é algo complexo e até mesmo insano. E por isso, assim, damos início à nossa série Fora Cudê, o Caso Gringo, onde vamos falar sobre a chegada de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro após a Copa do Mundo de 2014 e como foi que isso afetou o nosso futebol. Em oito capítulos e dois episódios aqui do canal, você vai conferir essa série completa que a gente trouxe pra você. Mas antes, eu quero te pedir que se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Agora, chega de conversa aí, vamos lá. Dia 9 de novembro de 2020. O presidente Marcelo Medeiros anunciava a saída do Eduardo Cudê do comando do Internacional. O Colorado havia empatado com o Curitiba em 1x1 e o treinador argentino pediu o desligamento do clube pra assumir o Celta de Vigo na Espanha. O Cudê deixava o Internacional na liderança do campeonato brasileiro. A diretoria havia buscado a contratação do treinador depois do bom trabalho que ele realizou no Rosário Central, Tijuana e no Racing da Argentina. O jeito inquieto e esbravejante à beira do campo fez, inclusive, Cudê já na Argentina receber comparações com treinadores do primeiro escalão, como Marcelo Bielsa e Jurgen Klopp do Liverpool. Não que o trabalho à beira do campo fosse tão genial, mas Cudê tinha lá as suas atribuições positivas. O Cudê deixava o Inter depois de muitas reclamações pelo elenco curto e sua qualidade e pela necessidade da diretoria em buscar reforços no mercado. A proposta do clube espanhol foi apenas um plus necessário pra que o treinador abandonasse o projeto do Inter. O desempenho do Cudê na Espanha, claro, foi abaixo do esperado. Comandou o Celta de Vigo em 84 partidas com 31 vitórias, 19 empates e 34 derrotas, o que acabou causando sua demissão no meio da temporada espanhola em novembro de 2022. E mesmo com esse desempenho abaixo do esperado no futebol europeu, ele chegava ao futebol brasileiro novamente com grandes pompas pra treinar o Atlético Mineiro. Contratado pelo Galo, recebeu um dos maiores elencos do Brasil e da América do Sul. Ainda assim, seis meses depois, ele deixa o comando do Atlético Mineiro. Depois de muitas reclamações pelo elenco curto e pela sua qualidade e pela necessidade da diretoria em buscar reforços no mercado. A novela do Internacional se repetia. Dessa vez, não houve Celta de Vigo. Nenhuma vez em sua carreira, é bom dizer, o Cudê teve elencos de tão alto nível quanto teve no Internacional e no Atlético Mineiro. E apenas nesses clubes, o treinador ousou se manifestar sobre a qualidade dos times que ele dirigia. Recebeu uma boa valorização financeira e também reconhecimento e paciência pelo trabalho? Por hablar. Isso é fato. A grife estrangeira do treinador o gabaritou a algumas atitudes que não toleramos em profissionais brasileiros. Tudo por culpa do que aconteceu no dia 8 de julho de 2014. Eram semifinais da Copa do Mundo e o Brasil enfrentaria a Alemanha. E tinha no comando técnico o que de melhor se podia esperar de treinadores. Os dois últimos campeões do mundo com a seleção brasileira. Filipão seria o treinador e o Carlos Alberto Parreira o seu coordenador técnico. Quando assumiram a seleção, antes mesmo da Copa das Confederações, era comum ouvirmos falar que se não ganhássemos com esses no comando, não ganharíamos com ninguém. Ali não se falava em treinadores estrangeiros na seleção. Na verdade, isso podia soar até como ofensa. Mas depois do que os alemães fizeram naquele dia 8 de julho, no Mineirão, tudo mudou. Os alemães empregaram uma sonora goleada, 7x1. Humilharam a seleção brasileira e nos fizeram questionar tudo. O episódio patético da leitura da carta de Dona Lúcia para massagear o ego ferido do professor Escolari pelo coordenador Parreira foi algo que nos mostrou que precisávamos mudar tudo. Ao menos, de acordo com a mídia esportiva. Devíamos, depois daquilo, repensar e mudar tudo no futebol brasileiro. Afinal, éramos uma vergonha e eles campeões. Fomos duas vezes para a Copa, depois disso, eliminados nas quartas de finais por europeus. Não passávamos dali. Ah, tudo bem, os alemães nas Copas seguintes não passaram sequer da fase de grupo. Mas precisávamos copiar os europeus, não é mesmo? Que nunca foram pentacampeões. E para começar, era hora de questionar o papel dos nossos fracos treinadores. E a boa mudança, a mudança de base, começaria pelos clubes. Afinal, tudo por aqui estava errado. Antes de 2014, é preciso dizer que o Brasil teve seus treinadores estrangeiros. Mas nenhum deles chegou para reinventar ou redescobrir o Brasil. Vieram apenas para fazer o seu trabalho. Alguns bons treinadores, outros nem tantos. Alguns tiveram grandes elencos, como Passarela, no Corinthians em 2005, e fizeram trabalhos ruins. Outros com bons trabalhos em curtos períodos, que depois resultaram em queda de rendimento e demissão, como Jorge Fossati no Inter em 2010. A vida do treinador no Brasil, estrangeiro ou brasileiro, sempre foi dura. E o profissional sempre sobreviveu com a corda no pescoço, sendo o primeiro a cair. Mas pós-copa de 2014, começou a se pregar continuidade e estabilidade para o profissional conseguir desempenhar o seu trabalho. E somente com o tempo, o trabalho poderia mostrar resultados. A paciência sempre foi maior, é claro, com quem ablasse. Já os que não hablavam, a regra seguia a mesma. Sem resultado, vai pra rua. O descobrimento do Brasil sobre tudo isso, sempre foi o descobrimento do futebol. Nunca se pensou em projeto, pequenas metas e grandes objetivos. O sucesso sempre foi pautado por resultados. Buscavam copiar modelos e não inspirar e criar seus próprios projetos de sucesso. Foi assim com treinadores argentinos, uruguaios e com promover auxiliares e jovens treinadores que estavam no clube há muito tempo. Experiências de sucesso, como a de Jair Ventura e também de Fábio Carilli, foram replicadas em outros clubes ou até nos mesmos, sem nenhum critério. Apenas tentando copiar a fórmula do sucesso. O futebol sempre tentou copiar, tentavam acertar como um tiro no escuro, muito mais do que por método e conhecimento de causa. Mas nada que surpreenda de verdade, quando sabemos que nossos clubes são geridos e dirigidos por sua maioria de incompetentes politiqueiros e vaidosos sem caráter que só buscam benefícios próprios. É claro que falamos do mal maior do futebol, não são os treinadores, e sim os dirigentes. Sei que parece sem propósito, mas pra fechar esse episódio não é possível que falemos de outro assunto que não seja o Fora Cudê. O treinador que deixou o galo e dá nome à série, apenas por conveniência do momento, não é o protagonista do nosso assunto. É só um personagem que pouco influenciou o futebol brasileiro. O Cudê não venceu nada em âmbito nacional no Brasil, não revolucionou o futebol brasileiro. Tão pouco deixou um legado, sua passagem ficou marcada mais por entrevistas e chiliques do que pelo trabalho que ele realizou em clubes. Fez bom trabalho no Internacional de Porto Alegre, mas nada que a Bel Braga também não fez e foi vice-campeão com o mesmo elenco sem nunca criticar o grupo que ele teve. E o Cudê foi campeão mineiro com o galo. Nada impressionante e que não fosse esperado, visto que o principal rival do Atlético Mineiro vinha de um período na Série B e em reconstrução. E o elenco dele era muito mais poderoso e caro do que os outros clubes do estado. O Cudê não vai deixar saudade no galo e nem no futebol brasileiro. E nada tem a ver com o fato dele ser estrangeiro. Tudo que a gente fala aqui é porque o trabalho dele foi ruim. E pra dizer isso, não é preciso exigir um passaporte, como também não é preciso pedir um passaporte pra elogiar. Mas fica uma pergunta que precisamos responder quantos e quais gringos já venceram no futebol brasileiro. Qual o balanço geral da passagem dos treinadores estrangeiros no nosso futebol e o seu impacto real? Quais foram os bons, os fracassos, os sucessos? Qual desses treinadores impactou de verdade o nosso futebol? Tudo isso você vai ver no nosso segundo episódio do Fora Cudê, o caso gringo, hoje, domingo. 11 de junho, às 9 da noite, aqui no canal. Ou se você tá vendo esse vídeo depois, é só clicar nesse card aqui que você vai direto pro segundo episódio. E deixa nos comentários se você gostou desse modelo aqui de vídeo, porque assim a gente pode marcar pra sempre trazer mais pra vocês, beleza? Agora, chega de conversa, deixa o like no vídeo e corre lá.